Você entendeu? Tem que plantar tudinho. Tem que deixar só o talinho pra fora. Mas que linda, mudinha! Ela não é mudinha, não. Ela não é mudinha, não. Ela fala pra caramba, inclusive. Isso aqui é Daisy, o pessoalzinho que eu tô trabalhando. Aí fica um negócio de plantar, aquele negócio, entendeu? Tudo bom? Prazer. Prazer. Com licença, só um minuto. Me agredindo a frente de Daisy. E ela é mudinha? Mudinha é essa mudinha aqui, essa muda de planta. Linda muda de planta. Que maravilha! Essa aí legítima um pau-brasil. Foi essa planta que deu o nome do nosso país. Ela que sugeriu o nome... Essa planta sugeriu o nome do país? Então nem ela é muda. Porque ela falou, quero me chamar pau-brasil. Isso aqui é muito bom, entendeu? Palhaço. Porque ela deu... Palhaço. E Brasil? Graças a essa planta, que hoje o Brasil tem esse nome. E eu adoro, eu acho essa planta a coisa mais linda do mundo. Eu adoro pau-brasil. Vamos combinar desse tipo de frase. Falar sempre num contexto cercado de muita, muita coisa em volta. Presta atenção. Eu já vejo. Muita informação. Eu já vejo essa planta. Ai, meu Deus. Essa planta aí na terra crescendo, crescendo, vigorosa, vigorosa. Afinal, nessa terra e se implantando tudo dá. Se plantando... Nessa terra... Na terra. Se plantando tudo... Engraçado que essa frase que você está falando, rapaz, me soa familiar. Acho que eu já ouvi essa frase, se plantando tudo dá. Claro que ouviu. Essa frase foi dita, ou melhor, escrita por Peruvaz de Caminho e sua carta ao rei de Portugal. Quando chegaram ao Brasil, que ainda não se chamava Brasil. Aliás, vou dizer, foi difícil escrever essa carta, hein? Imagino, achar um correio em 1500. Não é isso, rapaz. Vou te explicar por que foi tão difícil escrever essa carta para o rei de Portugal. Era Peruvaz de Caminho e Pedro Alves Cabral. Aí eu vou te contar. Ah, me conta. Ah, cachofa, se tu queres ser bonita, arrebita... Oh, Caminha, arrebita, arrebita. Caminha, precisamos escrever uma carta para a coroa. Para escrever para a tua mãe. Não, para a coroa. Não, para a tua mãe. Ora, não faz questão de que eu vou-lhe falar aqui. A coroa é outra. Precisamos escrever uma carta ao dom rei de Portugal. Ah, coroa portuguesa. Coroa portuguesa, exatamente. Portanto, precisamos escrever uma carta falando que Portugal deve investir na agricultura desta terra maravilhosa. Então, vá lá e escreve. Não, eu tenho que sentar para mim. Não pode escrever antes. Não, tenho que sentar para escrever. Então está bem. Então, senta que vamos escrever a carta. Escreve aí. Oh, rei de Portugal. Coloquei todos os os. Mais umzinho só que faltou. Oh, rei de Portugal. Até nesta terra, em se plantando dá bananas. Bota-se aí. Bananas. Em se plantando dá... Bananas. 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 O Cabral. Bananas. Oito, cinco, pois. Oh, Cabral. Pois, Caminho. Mas como é que Portugal vai investir num país que só dá banana? Ah, é? É muito pouco. É bom. Ah, é muito pouco. Sem falar no risco que corremos do que? Escorregar na casca de banana e quebrar as costelas de toda a população. Pois, tens razão, oh Caminha. Tu tens razão. Eu não estou. Portanto, vamos escrever o que estás... Tu estás a jogar papel no chão. Mas depois eu cato. Por favor. Acabou o cara? Por favor. Então escrevas aí. Oh, rei do Portugal. Vê se coloquei todos os ostres. Cês é esquecer o último ozinho. Ah, o último. O último ozinho. Boa. Nesta terra, se plantando dá bananas e açaí. Isto mesmo. Açaí. Que valeuza. Que valeuza. Banana. É. A. Si. Oh Cabral. Ah, pois, Caminho. Oh Cabral. Pois, Caminho. Que se juntar banana com açaí é o quê? Vitamina. Ah, sim. Estou bem. Vitamina. Também dá isto. Vitamina. E tu queres fundar um país ou uma loja de sucos? Ah, eu não. Não pode. Ninguém vai investir num país para produzir vitamina. Para produzir vitamina. O que é que foi? Estou argumentando com você. Tem alguma coisa? Não. Às vezes é um copinhozinho que dá uma incomodadinha. É que só argumenta. Como é que argumenta? Ninguém vai investir num país para produzir vitamina. Não é algum copinhozinho, não é não? É um copinhozinho, não. Não, então, olha, você está a me irritar, oh Caminha. Só fazes isto porque tu escreves e eu não escrevo. Por isso que tu estás a me irritar. Eu não devia estar fazendo essa força porque o que aconteceu agora aqui é um problema. Vamos fazer o seguinte. Escrevas até que tu vais. Tu vais catar isto da posta. Não vou catar porque senão vai entupir os boeiros quando construíram. Por favor, por favor. Então escrevas aí, pelo amor de Deus, homem. Olha, veja. Oh, rei do Portugal. Escrevi todos os os que disseram. Tu fazeste o A agora. Ah, o A. Ah, o A, exatamente. Então escrevas aí. Aqui nesta terra, em se plantando dá. Bananas, açaí e cevolas. Bananas, açaí e... Cevola. Cevola. Cevolas. Cevola. Convê, cevolas. Oh, Cabral. Oh, Cabral. Porquê que o rei de Portugal vai encher o navio de Manoel e Joaquim? Vai mandar cá ao pé do Brasil para plantar cevolas. Se em Portugal também dá cevolas. O que é que dá em Portugal? Portugal também dá cevolas. A sensação que eu tenho aqui um pouquinho de uma caminhada. Deixa-lhe falar uma coisa, oh estubício. Como é que eu vou saber que coisa que dá cá nesta terra se eu acabei de chegar cá? Eu não conheço nada. Por exemplo, me diga tu, depois daquele monte, ainda é aqui ou já é Argentina? Como é que eu vou saber, pedaço de rádio, se eu vim no mesmo navio que tu? Então vamos perguntar a alguém que seja um filho de terra. Por exemplo, este gajo aqui é que nitidamente tem problemas na coluna e o cobre-se todo a mostra. Tens uma moeda. Peraí, cabral, como é que sabes que ele é morador ou é, por exemplo, um turista japonês? Não sei, vamos perguntar a ele. Oh gajo, oh gajo, me diga cá. Viemos em missão de paz. Me diga uma coisa, que a cove aqui na... Oh Deus, perdoe-se, gente. Veja, que beissola, que coisa me dá uma impressão para ti. Deixa-lhe falar uma coisa, oh gajo. Nesta terra aqui, o que é que dá? Dá tudo. Não, não estou falando de caminhas, estou falando da terra. Dá tudo. Como assim, dá tudo? Dá tudo. Vamos dar tudo, dá espelho, dá miçanga, dá bolsa, dá tudo, dá tudo de uma vez. Perdeu o playboy. Tudo bem, tudo bem. Tudo aqui dá bolsa. Não me faça mal, pelo amor de Deus. Bom desfile, bom desfile. Me diga, olha, olha a caminha, tudo isto é, agora que é putávamos. O turista japonês levou tudo o que tínhamos, mas também ela estava a aportar uma arma e quando se está com um gajo armado, não se deve reagir, né? Se dá tudo. Aqui tudo dá. É isto! Vou escrever ao rei de Portugal e dizer, nesta terra, tudo dá. Caste feliz, hein, caminha? Tudo dá. Paraim, por favor! E aí Ah!